Boa tarde a todos. A catástrofe da água no Algarve chegou recentemente aos telejornais. Todo o país pôde presenciar o estado das barragens do Algarve. Infelizmente não podem presenciar o estado dos nossos aquíferos, que estão debaixo de água. Mas podem, pelo menos, conhecer e ouvir falar de um problema que os algarvios conhecem há muitos anos, para não dizer décadas. Há anos que as associações de agricultores, de ambientalistas, académicos, chamam a atenção para a iminência da situação que hoje estamos a viver. Inclusive, em muitos setores, os problemas da escassez já se começaram a manifestar e começaram a manifestar-se como normalmente se manifestam todos os poderes, todos os problemas ambientais, de forma desigual. Também no caso da seca, a desigualdade é a regra. Quando a água falta, não falta para todos, ou pelo menos não falta para todos da mesma maneira. E é por isso que a forma como nós enfrentamos esta crise deve resolver o problema da água e deve resolver o problema da desigualdade. E a verdade é que, quer o governo, quer o poder local aqui no Algarve, começaram da pior forma. Fazendo cortes cegos, que por serem cegos, são particularmente prejudiciais para as famílias e para a pequena agricultura. Ainda ontem foi anunciado que a Associação de Municípios irá recuar no corte e no aumento do custo da água para o consumo das famílias, mas resta saber se esse anúncio tem um prazo de validade que é o dia 10 de março, e que se depois dos votos contados é para retomar essa má ideia. O aumento do preço da água para consumos domésticos essenciais é uma ideia ineficaz e injusta. É ineficaz porque as pessoas terão que pagar o que tiverem que pagar para os seus consumos essenciais, e portanto a medida não resulta, e é injusta porque o único efeito que realmente tem é penalizar as famílias, e particularmente as famílias com os rendimentos mais baixos do Algarve, a região que tem o salário médio mais baixo do país. E estas medidas penalizam também a pequena agricultura, que é uma parte muito substancial da agricultura do Algarve, é a parte da agricultura do Algarve que menos apoios recebe do Estado, e que assegura serviços de ecossistema que são indispensáveis e insubstituíveis. Portanto, é preciso medidas de emergência para resolver a crise da água num momento imediato, mas é preciso também pensar o que é que iremos fazer no futuro para resolver a crise da água, e para ter um modelo económico que seja compatível com o que é hoje a realidade climática no Algarve. E isso exige escolhas corajosas e escolhas que responsabilizem todos aqueles que definem o modelo económico do Algarve. Temos defendido que deve ser dada prioridade à agricultura, a uma agricultura que assegure uma transição ecológica, para ser compatível com o clima que o Algarve tem não há 50 anos atrás, mas hoje e daqui a 10, 20 anos. Isso implica vencer a política de ainda maior concentração de apoios e direcionar esses apoios para os pequenos agricultores, para que eles possam fazer essa transição. A alternativa é termos uma parte da agricultura no Algarve que é pura e simplesmente destruída, com consequências ambientais também elas dramáticas. Mas para que possamos fazer essa proteção, temos que ser exigentes com outros setores de atividade em que a água não é tão importante. E durante esta campanha iremos visitar boas experiências, porque também queremos falar disso, de melhor aproveitamento dos recursos hídricos, por exemplo, em empreendimentos turísticos. Queremos falar dos 39 campos de golfe no Algarve que não utilizam águas residuais, mas queremos também falar dos dois, infelizmente apenas dois, que já o fazem. E queremos que a exceção passe a ser a regra. Não é possível que estejamos a utilizar água dos aquíferos, em alguns casos até água potável, para regar campos de golfe ou jardins, sejam eles públicos ou privados. Não é possível que continuemos a ter parques aquáticos que utilizam água doce, quando há no Algarve parques aquáticos que funcionam com água do mar. E é sobretudo impossível continuar a política de adiamento sistemático, de investimentos que são consensuais, que são eficazes, que são relativamente baratos, como aqueles que são necessários nas redes de distribuição de água do Algarve. Nós começámos esta campanha numa iniciativa no Rogil, onde um regante que parte da barragem de Santa Clara deita água, água boa para a agricultura, diretamente para o mar. O João Vasconcelos, em 2017, denunciou esta situação, que é ainda mais antiga, e recebeu do Ministro da Agricultura a garantia de que o assunto seria resolvido. Fomos lá no princípio desta campanha, está tudo na mesma. O Algarve perde milhões de litros de água todos os anos, por causa da ineficiência das suas redes de distribuição de água. Não tem uma rede de aproveitamento de águas residuais à altura, e não tem obrigações ao nível da separação de águas cinzentas, pelo menos nos novos empreendimentos. Todos estes investimentos são prometidos ano após ano, campanha eleitoral após campanha eleitoral. Não foi por falta de aviso, e esses investimentos continuam por fazer. Esta é uma das múltiplas dimensões em que o Algarve tem sido esquecido pelos poderes públicos, mas em particular pelo Governo Central. Todas as campanhas eleitorais, PS e PSD, fazem um exercício de renovação das promessas feitas na campanha eleitoral anterior. Muitos dos investimentos estruturantes para esta região, na mobilidade, a requalificação da Estrada Nacional 125, o Hospital Central do Algarve, estes investimentos na água, centros de saúde, investimentos na universidade, são, já não se contam em anos, contam-se em campanhas eleitorais. Em alguns casos, 4 ou 5 mais campanhas eleitorais, em que PS e PSD vêm novamente prometer o que estiver no Governo diz a obra está quase a avançar, o concurso foi lançado, vamos lançar a primeira pedra, já lançámos a primeira pedra, aliás a Guadalupe fez alusão a isso, não se consegue andar no Algarve sem tropeçar numa qualquer primeira pedra lançada em campanha eleitoral. E esta questão do investimento estruturante é decisiva. É muito consensual falar sobre a importância de vencer a monocultura do turismo no Algarve. Mas para poder diversificar a atividade económica do Algarve, precisamos de ter investimento que qualifique as infraestruturas, as acessibilidades e tudo aquilo que a economia precisa para se poder desenvolver. Mas uma parte desse investimento é ele próprio um exercício de diversificação da atividade económica. Mas para isso é preciso vencermos este esquecimento crónico da região do Algarve. A que o próprio candidato do Partido Socialista, que governa há oito anos, aludiu já nesta campanha eleitoral. Mas o que é importante é que nos lembremos do Algarve não apenas nas campanhas eleitorais, mas também para depois de exercermos o nosso mandato. E a verdade é esta. Quando o Bloco teve um deputado no Algarve, o João Vasconcelos, o Bloco foi uma força política que não se esqueceu. Que não desistiu, que não parou de falar dos problemas que o Algarve tinha, dos investimentos que precisava, das políticas que eram necessárias, mesmo depois do João Vasconcelos ser eleito ou reeleito. E é muito importante... E é muito importante lembrar isto para nos lembrarmos de que nestas eleições existe uma direita, liberais, liberais até dizer chega, o chega propriamente dito, que têm alternativas. Aliás, têm todos a mesma alternativa em muitas das matérias. Há problemas no Serviço Nacional de Saúde? Privatize-se. A habitação está cada vez mais cara desde a lei das rendas da direita? Desregule-se ainda mais. Há desigualdade na economia e na sociedade portuguesa? Baixos os impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as grandes empresas. Esta é a alternativa real da direita e eles estão prontos para a executar se nós os deixarmos. Foi assim em 2011. Não é por acaso que nesta campanha a direita quer falar de tudo, menos do seu programa. Porque o método da direita é o método da surpresa. Em 2011, disseram que não cortariam salários, não cortariam pensões e não aumentariam impostos. cortaram salários, cortaram pensões e fizeram o maior aumento de impostos na história da nossa democracia. E hoje aparecem de cara lavada fazendo campanha contra o sufoco fiscal. Isto é a direita portuguesa e convém que não o esqueçamos. Pelo contrário, O Bloco é a força política que aqui no Algarve e em todo o país sempre esteve à altura dos compromissos que assumiu. Mesmo quando estar à altura implicou construir compromissos com outras forças políticas. Como fizemos na geringonça, como tentámos fazer depois da geringonça mas o PS não quis e como continuámos a fazer mesmo depois da maioria absoluta do PS e aí já sem qualquer canal de diálogo. Queremos fazê-lo outra vez e para isso precisamos que nos deem novamente força. Temos que recordar que o melhor período da democracia dos últimos muitos anos foi quando a esquerda teve força para condicionar as políticas em Portugal. Precisamos que a esquerda volte a ter força e aqui no Algarve é o Bloco que tem essa força é o Bloco que pode ser essa força de transformação é o Bloco que pode contar para a maioria das esquerdas no país de que tanto precisamos. Obrigado pela força deste almoço e pela força que temos para o resto da campanha. Obrigado.